Mais uma vez aqui no município de Euheiras, estamos aqui na sede da Câmara Municipal do gabinete do vereador que está aqui ao nosso lado, que é o vereador Nelson. Nelson já nos informou, é filiado ao PT e está como vereador na condição de suplente. Ele assumiu o cargo, certamente por afastamento de algum vereador que deve ter assumido algum posto ou por questão de saúde. Qual o motivo de você estar no exercício de vereador, Nelson? Bom dia, caro Alba, Lilia. Primeiramente, falar da alegria de estar recebendo vocês aqui no nosso gabinete. Obrigado. Já aproveitar, já estamos finalizando mais um ano, já aproveitar para desejar um feliz começo de final de ano para todos e para todas e para vocês do portal. Enfim, pedir a Deus que no próximo ano venham coisas mais leves, mais fáceis da gente superar esse momento tão difícil que estamos passando. Pois é, como você acabou de falar, estamos aqui vereador por alguns dias, alguns meses. Estamos na vaga aqui do grande companheiro de partido, vereador Eliadão, onde foi chamado pelo nosso governador para assumir uma pasta no Instituto de Águas. Muito bem. Você nos informou, Nelson, antes do início da entrevista, que faz parte da bancada de oposição ao atual prefeito Zé Arrindo, mas de forma totalmente imparcial, independentemente que seja de situação ou de oposição. Qual a sua avaliação da atual gestão? Alberto, assim, eu sempre pedi a Deus que me guiasse, guiasse tudo aquilo que faço, tudo aquilo que penso e principalmente quando me colocasse na política que eu pudesse fazer política com P maiúsculo, política com responsabilidade. Somos da bancada de oposição, estamos aqui, inclusive somos da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça mesmo sendo prematuro no parlamento, como nos convocaram para ser o relator e onde você está aqui com o braço em cima de vários projetos enviados pelo prefeito e fizemos nossas ressalvas em alguns projetos que já foi votado aqui, dei minha opinião. Enfim, procuramos fazer um parlamentar com responsabilidade. Não faço politicagem, enfim, sim, uma boa política que aprendia, sim, com o nosso presidente Lula, com o nosso governador, nosso índio, o Elton Dias e meu líder maior, o meu deputado federal, Assis Carvalho, que sempre nos ensinou boas maneiras e nunca trocar a vaidade pela honestidade, pela realidade. Muito bem, é realmente uma performance louvável para o parlamentar que está iniciando e que, se Deus quiser, se for vontade soberana também desse povo maravilhoso, vai retornar a esse parlamento já como titular da cadeira no próximo ano que as eleições se aproximam. Então, com base nisso, uma mensagem para esse povo, focando nessas eleições, por que você, externa, de desejo de voltar ao parlamento já como pré-candidato, uma vez que não foi feito nenhum registro de candidatura ainda, mas como pré-candidato já ao cargo novamente de vereador? É, Valvatio, é assim, esses dias aqui no parlamento aprendi muita coisa. Fui muito bem acolhido pelos colegas Ediz, dessa casa, onde tive a oportunidade de participar de alguns debates, super propositivo, e tenho certeza que nossa caminhada focada principalmente no bem-estar das pessoas, e principalmente das pessoas mais humildes, aqueles que ficam lá na ponta, eu acredito que próximo ano faremos aí uma caminhada com muito êxito e lograremos realmente uma vitória aí na eleição vindoura. Você demonstra, Nelson, eu conheci profundamente os problemas do município, apesar de jovem, apesar de estar no início de mandato legislativo, mas conhece bem os anseios, os desejos, e as necessidades aqui no município de Oeiras, com base na sua experiência, com base nesses seus conhecimentos. O que pedido você faria de modo especial ao governador Hilton Dias, para que ele distingue mais ações, traga mais similorias, que atenda a uma necessidade maior aqui de Oeiras? Robert, assim, como você mesmo disse, realmente o nosso país passa por uma dificuldade imensa, e como você disse, que apesar de ser jovem aqui no parlamento, mas que realmente, pela minha própria idade, pela vivência de mais de meio século que já temos, não é tão difícil de se falar dessa nova realidade. Agora também nós não podemos esquecer que para que o nosso governador Hilton Dias realmente possa nos ajudar com grandes obras, com grandes aparições, a gente precisaria de ter o apoio do governo federal. E isso todos nós sabemos que não temos. Infelizmente, uma parte da sociedade brasileira, não sei por que, mudou a direção, mudou os rumos do país, e colocou na presidência da república um presidente desastroso, um presidente que já com um ano de mandato, não conseguiu sequer colocar uma pauta positiva, não conseguiu sequer falar para os brasileiros e brasileiras para que ele veio. Então isso nos preocupa e preocupa muito. Por que? O governador tem toda boa vontade de fazer as suas ações porque ele fez. O Hilton mudou a história desse Piauí em todos os parâmetros, na educação, na saúde, na infraestrutura, enfim, em tudo. Mas está amarrado. Nosso governador hoje, ele deixa de fazer muitas obras pela falta dos repassos que o governo federal não faz.